E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Tô aqui de boné, de mochila. Nós estamos indo na chácara, passaram o final de semana lá. Vamos dormir lá, no meio dos matos. E vamos levar as cachorrinhas junto pra elas correm com os outros bichinhos, né? Mas vocês estão ansiosas? Só o Vulto também. A gente vai lá brincar um pouco, se divertir. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe com todos os amigos pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. E me segue lá no Instagram, que é arrobaizecristine, pra gente tá trocando umas ideias. Tá bom? Então vamos lá. Se ele fez um bolo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Bolinho, metade brigadeiro, metade paçoca. Tá fazendo aqui, hein? Uma cobertura. Pode jogar mais em cima? Não, pra mim comer. Sobrou um pouquinho. Eu vou comer. Parece cocô. Não. Olha aqui. Desceu. Tá desfrio. E aqui, então, vamos lá. Vamos, crianças! Partiu passear? Vamos? Vamos passear? Vamos passear? Vamos na chaca? Vamos? Então vamos lá. Vou pegar as coisas aqui. Tô levando uma cervejinha, né? Umas coisinhas. E vamos. Desabafo aqui. Como vocês podem ver, tô de boné, tô com o cabelo desarrumado, tô com a roupa nada sexy. Mas assim, ó. Tem vídeos que eu gravo que eu me arrumo um pouco mais e tem vídeos que eu gravo não me arrumando nada. Porque eu tenho esse canal pra mostrar um pouco do meu dia a dia, um pouco das coisas que a gente faz nos finais de semana. Então, é um canal com vídeos caseiros, entende? Eu não me importo de, ah, eu tô com espinha, de mostrar espinha, essas coisas, sabe? Porque eu tenho que mostrar o que eu sou. Não adianta eu ir lá, me encher de maquiagem pra gravar um vídeo pra vocês. Pra ir lá no meio do mato, no meio da roça, que nem nós falamos aqui, né? Sendo que não vai tá sendo uma coisa verdadeira, entende? Então eu prefiro vir aqui, mostrar como eu sou. Me sentindo bem comigo mesma. Me sentindo confortável, que é o mais importante. Tá bom? Então, quem não gostar, já pode sair, já pode ir carpir um lote, que nós estamos aqui pra se divertir. E quem quiser ir e gosta do meu jeito assim, pode continuar assistindo. Que eu sempre tento trazer, sempre tento, me errei tudo, tchó. Sempre tento trazer o melhor pra vocês, tá bom? Então chega de papo afiado e vamos lá pro vídeo. Os cachorrinhos estão correndo aqui na garagem, né, mas louca. Certo? Mas quem quiser também me patrocinar com o negócio pra espinha, vai ajudar. Tô ficando novinha de novo, cheio de espinha. Chegamos aqui, só tem alguns cachorrinhos. Bem pouquinhos. Olha, agora tá aqui, ó, que é nada. Bem pouquinhos. Aqui, tem um cachorrão. Deixa eu entrar aqui primeiro. Mais uns ali. De sério, tá brincando a velhinha. Oi. Ele quer brincar, que lindo, ó. Scooby. Ele morre, né? Capaz. Scooby. Não tem bebê? Não tem nem dente. Tem nem dente. Olha a pipoca, ela tá sendo... Pra lá. Vem pra cá. Vamos pra lá. Sai. Sai daqui do cocô. Vai pra lá. Vai pra lá. Vamos, vamos. Agora estamos eu e a pipoca aqui, né, Pipom? Né, meu amor? Vamos andar de quadriciclo, né, Godinha? Vamos dar umas voltinhas, e você? Vamos, né? Vamos, então. Vamos dar uma voltinha. Vou pedir pra a Gisele filmar nós andando, dando uma voltinha. Vamos, então. 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 Vamos, agora. Vamos, agora. Vamos, então. 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 E deixe no comentário também quais tipos de vídeo vocês querem estar vendo aqui no canal, que eu confesso que é um pouco difícil de pensar em muita coisa para poder estar gravando também, tá? Então, se vocês puder me ajudar deixando aqui nos comentários quais vídeos vocês querem estar vendo ou me chamando no Instagram, que é e com certeza eu vou estar fazendo os vídeos e postando aí para vocês. E vou falar num vídeo também que foi uma dica de tal pessoa, entende? Então vamos lá, deixo bastante dicas aqui pra mim poder estar postando mais vídeos mais vezes no canal, certo? Então muito obrigada, fique com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Crem!